Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e a gente acabou de gravar com a Mari do Fora do Plástico se você não escutou ainda, volta um vídeo aí que você vai ver e eu tô aqui pra falar do Aldobrando Aldobrando, esse quadrinho que é do, como é que é o primeiro nome? que é do Luigi Critoni junto com o Jipe Jipe, você já deve ter ouvido falar pelos quadrinhos da Veneta, uma história, né, a vida dos filhos e, cara, bom, deixa eu mostrar a arte aqui um pouquinho é um quadrinho que, no começo dele, eu imaginei que ele não tinha nada a ver com a Nemo porque a Nemo é uma editora que ela tem uma curadoria bem específica é uma curadoria de obras em quadrinhos intimistas que eu particularmente adoro, né, você tem assim, a Darkseid só faz terror a Veneta faz coisas políticas e provocadoras e a Nemo faz coisas intimistas, né, e assim eu acho que essa capacidade de curadoria, sabe, de ter uma estrutura de curadoria é fundamental pra uma editora e a Nemo normalmente acerta muito bem, né, com quadrinhos, como eu disse, intimistas aí você vai olhar aqui as primeiras páginas, eu vou falar aqui, as quatro primeiras páginas é um livro de capa-espada, uma coisa meio, não, peraí, tem um feiticeiro e daí tem um cara bruto, brutalhado, que tá indo fazer uma missão e aí você fala, eita, não parece uma coisa da Nemo aí a história continua e daí mostra que o garotinho que esse cavaleiro deixou pro pro feiticeiro, digamos assim é o Aldo Brando inclusive Aldo Brando, né, os nomes tem muita coisa, né, principalmente se você pensar um pouquinho no italiano e tal tem um outro protagonista aqui que se chama é... cadê o nome dele? caramba, agora esqueci o nome dele Abate Vidas Abate Vidas então só que tudo junto, Abate Vidas com I e outros assim que eu não vou comentar também e é uma história, no final das contas, muito intimista e é uma história sobre esperança eu acho que é meio isso uma história sobre esperança misturada com uma história é... sobre a ingenuidade ou a ingenuidade da esperança sabe quando você é mais jovem e acredita no mundo? né, daí você vai ficando mais velho mais cético menos esperançoso já acha que tá tudo fudido mesmo que já não tem o que fazer né, esse quadrinho ele é um daqueles que dá um sopro de esperança né, que é uma ideia me parece que a ideia do Jeep aqui apesar de ele mostrar as agruras do mundo e apesar de ele mostrar que o mundo é mal sim, é mal em vários momentos ele mostra também que existe um lado de alguém que é ingênuo e que essa ingenuidade pode se conferir em esperança então eu achei de novo, intimista tudo a ver com a proposta que a Nemo trabalha e é muito legal poxa, eu li ele assim poxa, sabe quando você termina uma leitura e você sai sorrindo assim tipo, ah que legal apesar de ter algumas coisas que já vamos dizer, da metade pro final você já se liga do que vai acontecer apesar disso né porque tem uma quest do guerreiro né apesar disso mesmo o Jeep tendo o Jeep escreve né e o Luigi criou de desenho mesmo o Jeep tendo meio que telegrafado já como que ia ser o final se você prestar atenção você se liga nisso é muito legal mesmo assim é muito bonito é muito bacana sem falar que vamos combinar que essa arte aqui é espetacular né tipo, a forma como como o Critone desenha os personagens a forma como ele como ele trabalha a forma física até indo um pouco pro deformismo né deixa eu ver se eu acho aqui o momento em que o Abate Vidas chega olha lá parece que o cara tem 4 metros de altura né isso foge um pouco das proporções mas mesmo assim né como uma figura de de expressividade e tal é bacana é bacana ele fala sobre o egoísmo dos amantes ele fala sobre a generosidade da de quem é mais jovem ele fala sobre juventude é um quadrinho que poxa pega pega assim no esquerdo e vale a pena vale a pena mesmo é um quadrinho sobre a pureza sobre essa ingenuidade que é muito massa e daí como eu sempre faço sempre coloco uma música ou um álbum eu lembrei de um que eu já devo ter indicado aqui agora não tenho certeza mas é que é uma banda que eu amo que é o renasce opa deixa eu tirar aqui o plástico que é o renascens da Annie Hesland essa mulher canta demais 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 assim tipo o que ela faz com a voz sério é foda né essa versãozinha linda aqui esse disco que é o Ashes Are Burning é o mais famoso da banda e é um disco de música renascentista muitas aspas no renascentista porque na verdade é uma música de rock progressivo da década de 70 né daí tem algumas passagens que lembram um pouco uma feira renascentista mas é uma feira renascentista dos anos 1970 não é eles não tentam recuperar os instrumentos da época nem nada parecido com isso mas é muito muito legal né então acho que o renascense eu escutei renascense pra ler esse gibi né e não só esse disco mas escutei o outro que vem depois que é o Xerazade e outras histórias o disco se chama Xerazade e outras histórias junto com o Aldo Brando eu acho que vale a pena a editora Nemo de novo fez aquela mesma coisa da curadoria e tal que é bem importante e o Ashes Are Burned se você nunca escutou esse disco faça um favor a você mesmo e escute ele já e aí e aí